A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou neste sábado que uma campanha mundial de reunião de fundos para ajudar ucranianos refugiados ou deslocados conseguiu juntar 10 bilhões de dólares. A campanha Stand Up for Ukraine, ou Se Levante pela Ucrânia em português, foi promovida pela União Europeia e pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. A iniciativa arrecadou 9 bilhões de dólares do montante e o Banco Europeu para a Reconstrução contribuiu com mais 1 bilhão. Aos líderes mundiais que pediram ajuda, se juntaram artistas como Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish e Chris Rock. Mais de 4 milhões de pessoas saíram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A ONU estima que mais de 7 milhões foram deslocados internamente no país.